Fala aí pessoal, quem fala é o Toad, que hoje eu vou trazer o segundo episódio de Banana Kong. Eu já gravei o primeiro episódio, que ainda não deve ter entrado lá, mas deve ter ficado com preguiça de colocar. E aí vai sair amanhã, hoje e outros dias. Vamos começar. Dessa vez eu tô com uma panelinha, eu tenho alguns upgrades nele. É, fica quase nada. Se não tem um upgrade, você não está vendo os segredos também. Fica quase nada. Fica quase nada. Eu acho que eu vou gerar胸ada. F regionais, animal. Colocando vai ser amados. E aí E aí E aí E aí E aí você tem que cair na lava que você voltar 1 minuto e 50 horas a gente tá bom tá vamos continuar ao japonês do sol tem que comer uma corrida embaixo d'água bem difícil ali quando era aqui ó o gudila e o banana olha aqui que temos para melhorar não tem nada minha barra comprar oi 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 ó e a sua espécie no fundo você pode usar o outro garto imudou